Fala rapaziada, nesse vídeo aqui a gente vai falar do Jujutsu Kaisen Phantom Parade, o jogo que tem aí, o gacha aí do Jujutsu Kaisen Tá chegando finalmente a sua versão global aí, e o melhor de tudo, ele vai ser lançado em 9 línguas A primeira coisa que eu fui fazer, né, foi conferir as tais das 9 línguas E felizmente, aqui você pode ver, o jogo já tá aí no Google Play pro senhor fazer aí o pré-registro Na loja da Apple também, e a gente consegue ver aqui, ó, que o jogo está em português Dentro do jogo, ó, as coisas estão em português do Brasil Então o jogo com certeza vai vir em português do Brasil E inclusive aqui a gente já tem uma data na loja aqui da Apple, já tá mostrando aqui do pré-registro, ó Aqui, ó, esperado dia 5 de dezembro de 2024 Então não falta muito aí, uns 3 meses, deve tá chegando aí já Lembrando que isso aqui é uma data esperada, né, ainda não é confirmado o lançamento oficial Mas quase sempre a data que eles botam aqui como esperada acaba sendo a data real aí que eles anunciam depois E pra ter a certeza, a certeza, né, aqui no site deles tá totalmente aqui, ó, tudo em português Aí, literário, se livrar, papapá, papapá Tem o pré-registro, a gente já vai falar mais disso, tem umas informações bem legais aqui no site deles Mas aqui tem do lado, olha só, cadê... Aqui, ó, aqui tem os idiomas, os 9 idiomas oficiais E tamo aqui, vai ter o português mesmo Coisa linda, finalmente aí alguma empresa que valorize um pouquinho aqui o Brasil Tá, aí você pode me perguntar Mas, guys, esse jogo aí do Jutsu Kaisen, ele é bom? Cara, honestamente, eu não sei basicamente nada, nada sobre o jogo Eu só sei que ele faz um sucesso até considerável no Japão Eu venho falando isso sempre nos vídeos aí de lucro Que uma hora ele ia receber a versão global Porque ele faz ali uns milhãozinhos lá no Japão O que é uma grana bem legal Ele é bem popular também, não só no Japão, mas no mundo inteiro Até que no Brasil a galera adora o anime do Jutsu Kaisen, o mangá E até que ele veio até rápido aqui pra versão global Porque, geralmente, né, os jogos lá do Japão demoram pra sair de lá Geralmente uns dois anos Que nem o Mamuzumi que tá saindo agora depois de quatro anos O Heaven Bans Red também demorou dois anos Esse aqui tá vendo em menos de um ano Ele foi lançado aqui, ó Foi em novembro ano passado, não tem nenhum ano Ele vai sair, né, com um ano aqui no global E aqui ele teve um... começou bem lá no Japão Ele fez quase 25 milhões Esse aqui é praticamente o primeiro mês dele Porque ele lançou no finzinho de novembro, se não me engano Ele veio caindo, mas agora já deu uma recuperada Mês de julho, junho aqui, ele fez nove milhões Então, ele faz aqui uma grana até considerável Não é nada absurdo lá no Japão Então, eu já esperava que ele chegasse no global Até com popularidade aí da obra E um fator muito negativo que eu vejo Que pode dar uma pegada aqui nesse game É que o mangá vai terminar, né, rapaziada Já foi anunciado, né, que agora em setembro Se não me engano, mês que vem O mangá vai tá chegando ao fim E uma hora o jogo vai alcançar, né, onde o mangá tá Vai chegar no final aí, o que eles vão fazer com o jogo? Vão começar a inventar personagens Vão começar a inventar história, então isso daí é um ponto Bem ruim aí no quesito, assim, pensando ali no progresso do jogo Tá, chega de falar, a gente vai dar uma olhada aqui Na gameplay do jogo, dos menus, na batalha, etc E a gente vai dar uma olhada também no Gojo aqui Que é o personagem mais hypado, todo mundo adora, assim Acho que tem mais uma versão dele no jogo Ele é fodão pra caralho Do jeito que o povo gosta E vamos dar uma olhada O jogo, ele é de celular, né, mas Eu tenho quase certeza que lá no Japão já lançou uma versão de PC Então provavelmente quando chegar aqui no Global vai ter Pra quem quiser jogar no PC e também pra quem quer jogar no celular Vamos dar uma olhada qual é que é a da parada Eu tenho quase certeza que a gameplay desse jogo é de turno O cara que ficou falando Brosser O amigão do Itadori Aqui, ó, é uma gameplay de turno Tá vendo, tu vai escolhendo aqui o Aqui, ó, você vai escolhendo os ataquezinhos Acho que tem um custo, né Que deve ser essa barrinha azul aqui Custa o golpe Tem uma barra aqui embaixo Que talvez seja a barra de ult Ou alguma coisa assim É... Tem umas paradas aqui que eu não sei o que que é, né Quebrar shield, deve ser Alguma coisa assim, ó Tem bagulho de acelerar Tem o modo automático, né Comum hoje em dia O personagem com certeza deve ter elemento Ou alguma coisa assim É, os golpes não parecem ser muito ruim, não Cara, com certeza esse jogo aqui não vai ser nada absurdo É, isso aí deve ser útil Porque se ele fosse muito absurdo Já tava um burburinho maior lá no Japão por causa dele E ele não faz tanta grana assim pra ser um Um estouro lá Igual a, sei lá, o Mamuzumi Porra, a ult ficou bem feita pra caramba até É, os caras tão combinando os golpes, mano Tipo, parece tipo uma ult conjunto isso aqui Dos dois personagens Maneiro Claro que vai ter muita coisa da história, né Do Jujutsu aí, né Isso aqui deve ser o modo história, né A luta dos dois ali contra aquele bicho acontece Acho que na segunda temporada do anime Ó o Sucumba Tá, isso aqui é a história É, a qualidade não tá absurda Aqui tá uns quadros estáticos, tá ligado É, meu personagem se move meio devagar, tá ligado Parece imagens que se movem Não tá totalmente animado Uma coisa que preocupa também é que o Jujutsu não tem muito personagem, né Ah, aqui ele deu um roletado, ó Vamos dar uma olhada aqui Ah, aquilo ali da animação dele dando um soco Foi ele atirando A animação, dependendo do que você pega, deve ser diferente Olha lá, ó Brilhou um dourado ali, vários azuis Ó, ele pegou um Itadori raro Deve ser uma porcaria Aí outro raro O Nobaro, o Nobaro é muito foda também Aí ó, um SR SR, né, o Douradinho não é o mais foda Tem os personagens SSR Porque quando eu abri o vídeo ali do Gojo que eu vou mostrar pra vocês Ele é SSR E eu acho que nem todos os personagens aqui são personagens, né Porque, olha aqui ó Isso aqui parece ser personagem Tem até o elemento, eu acho que isso aqui é o elemento, né Deve ser vermelho, verde e azul Isso aqui deve ser equipamento, alguma coisa assim, ó Tá, o menu aqui parece que tá bem padrão, o jogo de telefone Aqui ó, deve ter um bilhão de conteúdo diferente aqui, ó De farmar coisas, etc Isso aqui deve ser o modo história Energia aqui Ó, o time aqui são quatro personagens E esse aqui deve ser os reservas Provavelmente deve dar pra chamar Do coleguinha, né Isso aqui deve ser o poder de combate Ou é isso aqui Alguma coisa aqui é o poder de combate Aqui ó, falei? As cartinhas de equipar, ó Aquele bagulho que ele pegou ali também Ah, isso aqui Aquele tiro ali, rapaz Esse pack é o obrigatório do jogo Porque vocês repararam, né Veio o Itadori O amigo dele, que eu não lembro o nome E a Nobar aqui, né São os três personagens principais Esse pack, aquele tiro ali que ele deu É... Sempre vem as mesmas coisas Tá, vamos ver mais uma batalha aqui Isso aqui é o início lá na escola, né Ah, o Itadori falando lá com O avô dele, né Tá, aqui a batalha Ah, isso aqui é alguma coisa da carta equipada Faz tudo em japonês que é difícil É, mas rapaziada é um jogo de turno aí Pra quem gosta de Jujutsu Vai querer jogar Pra pegar os bonecos aí do Jujutsu Jogo de turno Padrão aí com Sei lá, tem nada Não me pareceu que não tem nada de novo Aqui ó, tem bagulho de resistência ali Mostrou ele agora, ó Vantagem aqui, ó Mas tem Personagem que tem vantagem elemental e tal Porque um é azul, outro é verde Ah lá, dá o weak É a fraqueza, né Explorar as fraquezas ali O que a gente... Ah, isso aí Acabou, Lutu Pensei que ela ia lutar Aqui ó, o up de personagem Tem level Grade deve ser Sei lá, pra acender o boneco, ó Tipo, na grade 1 ele deve ir até o 30 Grade 2 deve ir até o 50 Alguma coisa assim E tem uns outros bagulho aqui, né Deve ser cópia Isso aqui acho que é cópia, né Tá o pano leve, etc Padrão Ah, ele clicou aqui no grade O que que é? Hum, será que tem outros poderes? Ah não, você consegue Acho que escolher uns buffs, ó Ele aumentou o HP do boneco Ó, tu vai pegando tipo uns perks De mais HP, mais ataque Ou algo assim Ah, ele vai pegar ali os prêmios Pô, acho que deu pra dar uma noção Aqui, ele deu um outro tiro aqui E agora saiu um SSR Ó, o SSR é o arco-irizinho aqui Vamos só ver quem é aqui E a gente vai ver ali o Gojo Pra fechar o vídeo Nossa, muito personagem raro E esse personagem raro aí deve ser uma bosta Aí ó, o SSR Quem é? É o maluquinho do óculos Ele é brabo Maneiro, maneiro, maneiro Aqui ó, pra quem gosta do Gojo Uma das versões do brabo Essa aí acho que é a animação da última Tá da hora, velho Olha lá Ele parece dar um dano do caralho também Bonitaço Cadê? Deixa eu ver se tem alguma skill dele aqui Aqui ó, uma das skill dele Tá, ele chegou lá e deu um soco Aqui ele usa uma skill diferente Acho que ele usa o domínio dele Explode Tipo, a realidade do cara Mano, tá bem da hora até Vamos ver como é que vai ser esse game E não vai demorar muito pra chegar Pra fechar aqui no site Ele já tem aqui Os prêmios de pré-registro E acho que esses aqui são tiros Os cubos aqui são tiros Mas o legal tá aqui Com 10 milhões de pré-registro Que com certeza vai bater Eu nunca vi um jogo não bater Não se sabe se é verdade ou não Os valores que eles colocam aqui Mas o legal é que no 10 milhões A gente ganha um ticket De personagem SSR garantido E tá escrito aqui ó Que é repetível Eu acho que esse repetível É que você consegue ficar Se tu não gostar do que vier Você pode repetir pra vir outro Repetir pra vir outro Até sair alguma coisa que você goste Então vai ser bom aí Pra quem gosta de Não ter que fazer re-roll Tá ligado? Você já poder pegar O personagem que você quiser Eu acho que vai ser assim né Ah aqui mostra os personagens Que vão ter no jogo né Então tem uma tonelada De boneco aqui ó A medicazinha lá Que faz autópsia e tal Tem basicamente tudo ali A mulher que a gente tava vendo Da espada Tem bastante personagem aí Vamos ver qual é que é aí Quando o jogo sair Então é isso aí rapaz Deixa o likezão pra nós Se inscreve no canal se não for inscrito Tamo junto Até a próxima Falou